Fala aí pessoal, tudo bom? Olha só, vou fazer hoje mais um react, certo? E hoje, como uma das bandaças que eu gosto muito, falo sempre deles aqui, a Síndrome K, lá de Salvador, Bahia. Já fizemos aqui o react do clipe Granada, estou tendo o privilégio de assistir aqui o Prataria Sacra. Sim, vou fazer um react aqui desse clipe, né? Clipe aqui que eu só estou assistindo agora, né? Esse clipe aqui foi, meus queridos lá falaram assim, ó, você vai fazer o seguinte, você só vai assistir quando você estiver gravando. Estou meio fã aqui, estava com a crise de rinite, né? Estou meio fã, mas vou gravar, né? Claro. Vamos lá então, Prataria Sacra da Síndrome K. Vamos ver como é que ficou. Se falem do nome de Deus, por interesse, controle e poder, Tanta riqueza lá embaixo rendeu, tantos pagãos ainda vão sofrer, Cofram dinheiro pela missão, que é batizado na loja de plano, Que é batizado na loja de plano, que é batizado na loja de plano, De que pra todos Deus tem um plano, Não há religião, onde não há dinheiro, Olha que peso, cara. Olha, olha. Olha, letra polêmica, hein? Gostei, gostei. Olha só, cara. A captação das imagens, cara. Cara, olha que trechão, cara. Olha, olha. Olha, cara. Cara, a Síndrome K é sensacional, cara. Como é que pode? Parece que tem uns 20 caras tocando, mano. É, gostei, gostei. Sensacional, sensacional. Olha o buffer, cara. Olha, cara. Olha o trabalho da guitarra, cara. Que da hora. Olha. Tem uma outra por trás, ó. Dinheiro da Síndrome K, viram lá, né? O SK, que da hora. Olha. Olha lá, ó. Já quero, já quero. Baixão do Lula, cara, ó. Pão, pão. Pão, pão. Da hora. Condeira, condeira, cara. Nossa. Mano, as imagens, a captação da imagem é perfeita, cara. Muito bom, cara. Olha. Câmera. Mas todo o tempo é cheio De prazaria Sacra Nada aqui é De prazaria Sensacional, sensacional. Mano, 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 mano. Olha a imagem do drone, cara. Olha. Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Isso é pra matar O pobre coitado aqui, cara. Ficou Absurdo. Absurdo, cara. Que peso, cara. Que peso. Eu coloquei o fone aqui, cara. Quase que eu me assustei aqui. Com o peso, com a qualidade. Dá pra ouvir todos os instrumentos. E as imagens... Meu, os caras já tinham ficado bom no A Que Se Paga, no Granada. Ó, sem palavras. Sem palavras, sem palavras. O síndrome... A síndrome K a cada dia é surpreendendo mais, mais. Meu. Parabéns. Parabéns aí, galera. Cês tão... Cês tão rindo muito bem, cara. Tô até sem palavras pra falar, cara. Porque cês falaram... Assiste só quando você for gravar. Realmente, fiquei embasbacado, cara. As imagens ficaram perfeitas. O som... Não tem nem o que falar, tá? Pessoal, muito obrigado por ter mandado pra mim aqui com isso... Também, né? Com exclusividade aqui pra algumas outras pessoas também. Me sinto honrado, cara. Honrado mesmo de poder viver na mesma época que a síndrome K, cara. Sensacional. Uma banda que canta thrash metal em português, cara. Igual a essa. Difícil encontrar, hein?